E aí seus lindos, bora tá pegando as novas faces, cabelos e itens limited. Então você vai tá entrando aqui na parte do marketplace e clicar na opção de heads e heads de novo. Aqui já vão aparecer as faces grátis, mas caso você queira fazer de outro jeito, você pode clicar na bússola e escrever a palavra free do jeitinho que eu tô escrevendo aqui, tá clicando em ok, que ela já vai tá filtrando todos os itens limited e aqui sempre na frente ficam as cabeças, tá? Tem vários itens que estão grátis atualmente aqui no Roblox, mas eu vou tá mostrando primeiramente as novas faces que são extremamente lindas e corra pra pegar porque elas saem muito rápido. São essas daqui, tem essa primeira face super fofa que eu amei, com certeza eu vou usar bastante aqui, olha que gracinha, ela fica a cor do olhinho da sua pele, então no caso a minha ficou rosa e ela ainda mexe. As outras também são de bichinhos, tem essa daqui de pandinha, não deu pra ver muito bem por conta do meu cabelinho, né, as orelhinhas pretas, mas fica no formato do seu rosto e você também pode estar mudando de cor. A outra que eu achei a mais fofa foi essa daqui de ursinho, gente, olha que gracinha! E fica bem realista e ainda ele mexe as orelhinhas e os olhinhos. E por fim também tem essa daqui que é a de pinguinzinho, né, com rosa eu achei que não ficou muito legal, mas você pode também mudar pra outra cor, tipo preto, que deve ficar legal. E eu mostrei essa daqui que eu já tinha pego, mas que se você não pegou, eu recomendo que você pegue, porque ela é muito linda e ainda tá grátis, então corra pra pegar essa face também. E pra tá pegando é bem simples, é só você clicar na face que você quer pegar, e você vai clicar nesse botão verde que tá escrito grátis ou free. Vai colocar na opção de pegar e ali em cima vai aparecer o purse, que é de comprado, tem que aparecer isso daí pra mostrar que você comprou. Então aproveita aqui pra resgatar tudo isso que eu queria. Lembrando, pessoal, quando eu tô pegando, pra você que quer aparecer aqui no canal, eu coloque a hashtag Minota, que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E também estamos com uns 100 mil inscritos. Lembrando que vai ter um especial de 100 mil inscritos aqui mostrando o meu rosto no canal. Então bora lá bater essa meta até o final do ano. Então eu já peguei todas as faces que eu queria, e agora a gente vai para o próximo, que é uma diquinha pra você ficar como se fosse sem cabeça. Sim, pessoal, se você vem aqui na parte do Marketplace, você pode estar clicando aqui na bússolazinha e estar escrevendo Free Flower, do jeitinho que eu tô escrevendo aqui pra vocês. Se você pesquisar isso, vai aparecer essa florzinha daqui. Você vai estar equipando ela, e pra estar comprando é bem simples, é só você clicar nesse botão verde e colocar em Get, que você já vai estar pegando. Depois disso, depois de você ter pego, você vai na opção do Customização, e vai estar clicando na parte da cabeça e do corpo ali, Head & Body, e você vai estar colocando essa primeira opção que tá aqui e aplicando ela. E ela já vai ficar como se fosse sem cabeça, tá? Ela dá esse arzinho ali como se fosse sem cabeça, porque essa bolinha aqui de cima parece um pescocinho. Eu achei que fica bem legal e pode ser uma forma de substituir, só que a dica, pessoal, é você deixar um cabelo que ele cubra bem atrás, porque tem alguns cabelos que eles não ficam com essa parte coberta, e aí dá pra ver a florzinha. Mas que eu também achei que ficou bem legal também, dá um efeito bonitinho aí no seu personagem, e ela fica mais ou menos assim. Eu achei que o cabelo que eu tô aqui ficou o melhor de todos, tá? Mas aí você testa com os cabelos que você tiver e vê qual que fica melhor. E acaba dando esse efeito bastante legal. Geralmente a Sininho falou sobre o cabelo limited que ela havia lançado, o azul. Sim, pessoal. Pra quem não sabe, a Anicine é uma criadora que fez um desafio aí, colocando pros seguidores que se ela batesse algumas metas, ela estaria lançando alguns itens e cabelos limited grátis pros seguidores dela. Então ela já tinha lançado duas faces que já venderam, e aí ela colocou a meta para os cabelos de 17k, 19k e 21k. Ela já tinha batido a meta de 17k e bateu a meta de 19k do cabelo masculino e do cabelo feminino. Só que ela havia dito que ia lançar um jogo e tudo mais, e meio que ficou por isso, ela não falou muito mais sobre nada e tal. Ela chegou a lançar algumas faces depois grátis, e a galera começou a se perguntar sobre, tipo assim, cadê os cabelos que você falou que ela lançou e até agora não lançou? Já tá chegando quase aos 21k do último cabelo e você ainda não lançou nem o primeiro. E bom, gente, ela acabou fazendo um pronunciamento que é bem grande, é um texto bem grande, mas assim, se você quiser ler, você pode pausar pra ler, mas eu vou resumir aqui de um jeito mais fácil pra vocês entenderem. Basicamente ela disse pras pessoas que ela tava em fase de teste, já que o jogo é bem difícil de fazer, não é fácil fazer um jogo no Roblox, tá pessoal? E aí ela acabou postando ali uns itens limited pra galera tentar pegar e tudo mais, porque ela tava na verdade só fazendo uns testes pra que não haja nenhum problema na hora de pegar os itens, tá pessoal? E aí que provavelmente nesse final de semana ela estaria já lançando esses cabelos, né? O cabelo azul no caso, e que ela estaria arrumando as coisas pra poder também lançar o cabelo preto, porque eu acho que ela não imaginou que ia ser tão rápido essa evolução da conta dela. E basicamente ela ainda não tem um horário específico, então ela vai abrir uma votação pra galera votar no melhor horário. Eu não sei qual que vai ser o melhor horário, eu acho que assim, se for no dia de final de semana, acho que talvez lá pras 5, 6 da tarde seja o melhor horário pra todo mundo, mas enfim, tem gente que é de outro país, então eu não sei como isso funcionaria. Mas eu acredito que ela vai postar sim no final de semana, ela pretende postar nesse final de semana, e aí eu vou trazer algumas informações melhores pra você assim que ela postar tudo certinho. Lembrando, pra quem quiser ver informações melhores, entra lá no meu grupo do Discord, lá não é focado em item limited, é um grupo lá pra galera conversar, então a galera compartilha bastante coisa de itens limited e tudo mais, e eu vou tentar lá postar pra vocês mais informações sobre o cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado, e se você chegou até aqui, e realmente é o lindo mais linda, comente flor aí nos comentários, que eu vou estar dando like em todo mundo que comentar, tá bom? Quero ver o que chegou até o final. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí